Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos cruzando aqui a avenida Américo Barreiras com o senador Tavra. É gente, faz tempos que eu não ando aqui, nós estamos no bairro da Parangaba, já passamos ali da lagoa e faz muito tempo que eu não ando nessa região. Essa região seguindo aqui direto é onde vai aqui para o Jockey Club, para o João 23, nessas imediações aqui. E para vocês terem ideia, tem shopping aqui que eu não conheço ainda. Muito tempo foi feito esse shopping, por exemplo, é o Rio Mar, tem um Rio Mar aqui e eu não conheço. E passando aqui por perto resolvi andar um pouquinho nessa avenida aqui para nós ver como é que está. Deixa eu fazer um cálculo aqui, faz mais de 10 anos que eu não ando nessa avenida. Só passo aí na Zé Bastes, que é Américo Barreiras, e sigo em frente aí e vou embora. É, já tem um... uma obra bem grande, uma obra nova aqui que eu não conhecia, a sede do Clube do Fortaleza, aqui na direita. Eu não conhecia esse espaço. Sei que sempre existiu aqui, mas está reformado. E aqui aqui é o Shopping já. Ah, é Norte Shopping, gente. Não é... não é Rio Mar, é Norte Shopping aqui. Tá? Então você vê que eu não conheço mesmo. E aqui tem uma Faculdade Estácio, na esquerda, mas está diferente, viu? Não sabia que estava assim. Tão desenvolvido essa região. Aqui o estacionamento do Shopping, ó. Bem grande. Eu vou pegar essa avenida à direita aqui para a gente fazer a volta nele. Essa avenida que nós vamos entrar à direita aí é a Lineu Machado, muito conhecida. Aqui no bairro, essa é a Lineu Machado. Tem mais uma entrada aqui para o Shopping, para o estacionamento. O Shopping é realmente aqui nos... É um quarteirão grande, né? Mas é muito grande esse quarteirão. Vamos na direita. Acho que na esquerda aqui é o Hospital da Mulher. É... acho que é isso mesmo. Hospital da Mulher na esquerda. E continua o Norte Shopping aqui na nossa direita. Que legal! Não sabia que esse Shopping era tão grande assim. Eu nem sabia que era o Norte Shopping. Achava que era o Rio Mar. Mas o Rio Mar é no Presidente Kennedy, né? Eu lembrei agora que tem o Rio Mar Kennedy. Esse ônibus deve estar quebrado aí. Esse ônibus deve estar quebrado aí. E aqui vamos fazer um giro aqui nesse... Giradouro. Pegar essa avenida aqui. Bem movimentado, muitos carros estacionados aqui. Que é realmente o Hospital da Mulher. Vamos voltar. Vamos voltar. É, gente. Mudou muito isso aqui. Fazia muito tempo, realmente, que eu não andava por aqui. Aí na frente é o Shopping. Você vê que o Shopping é muito grande, o terreno do Shopping. Aqui na esquerda eu não sei o que que é. Mas é um Shopping também. Tem Casas Freitas, tem o Guará. O Guará é um supermercado que existe aqui. É outro Shopping aqui do lado. Como mudou, gente, isso aqui? A Faculdade Estácio é essa daí que a gente passou em frente agora. Mas mudou bastante isso aqui, viu? Sinal. É demorado. Vamos fazer uma pausazinha aqui. E vamos lá. Vamos pegar na direita, que só pode ir para a direita. Nós vamos seguir nessa avenida que faz muitos anos que eu passei nela. Já que estamos aqui, vamos ver um pouco as mudanças aqui nessa região da cidade. Tem muitos restaurantes bons por aqui também. Aqui eu não sei o que que é. O Eco Point. O Eco Point. O Eco Point. Muitas pessoas lá dentro. Acho que é restaurante sim. Segui direto aqui nesta avenida para a gente ver as modificações da cidade nessa região. Me impressionei ali, aqui no Jockey, como é que houve tanta mudança, né? Apesar de fazer um tempo que eu ando aqui, um tempão, mas as mudanças foram gigantes. É, aqui está mais ou menos igual como era antes. A gente não vê muita modificação estrutural, né? De uns 10 anos para cá, continua igual. Vamos seguindo aqui. Gente, eu vou continuar o vídeo nessa avenida, nesses bairros aqui, nessa região aqui e continuar a gravar aqui em outro vídeo porque vai ficar grande demais. Então, vou fazer uma pausa aqui. Para você que gostou do conteúdo, deixa um likezinho. Vamos seguindo em frente. Grande abraço a todos. Tudo é bom!